Como é bom estar aqui Em meio a tantas provações Saber que posso confiar em meu Senhor E acreditar que Ele nunca faltará A tempestade vai passar Ou sobre as ondas confiante andarei Tribulações vencerei As aflições superarei Deus provém Eu sei que proverá A tempestade vai passar Por sobre as ondas confiante andarei Tribulações vencerei As aflições superarei Deus provém Eu sei que proverá Neste bravo mar da vida Ventos vem me atormentar Nesta rocha firme e forte Que é meu Deus Não temerei Eu sei que proverá Neste bravo mar da vida Eu sei que proverá 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 Você pourra com finsas